Uma menina de aproximadamente quatro meses morreu no lar do bebê, no bairro Agenor de Carvalho, zona leste de Porto Velho. O fato ocorreu no final da manhã de quinta-feira. Segundo informações, a mãe teria ido até o berço onde estava a filha e viu que ela não reagia. Desesperada, chamou os funcionários que imediatamente acionaram uma equipe do SAMU. Foi procedida a reanimação na criança, mas ela não resistiu e morreu. Os pais da criança são menores de idade, venezuelanos. A mãe, 16 anos, eles estavam morando no estado do Amazonas, na capital Manaus. Eles vieram para Porto Velho para tentar melhorar de vida. De acordo com informações preliminares, a criança pode ter morrido por asfixia, pois no berço onde estava havia uma sacola com roupas. O bebê teria virado e, nisto possivelmente, interrompido sua respiração. A perícia foi acionada para fazer os primeiros levantamentos e o corpo da menina de quatro meses, removido para o Instituto Médico Legal, onde exames mais detalhados poderão determinar a causa da morte. A perícia foi acionada para o Instituto Médico Legal e 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 o Instituto Médico Legal. Amém.